Oi galera, tudo bem? Eu já tô falando aqui bem embaixo Porque eu... Porque ali do lado tem o Neto E eu vou trollar ele Vendo sendo... Vendo ser a entidade de... No meio tempo eu fiz esse isqueiro Fogo aqui Fogo aqui, fogo aqui Agora eu li... E ele é saída Escondi Eu voltava pra baixo Porque tem que me esconder, né gente? No meio da loja do Neto Eu achei diamante Por isso que eu tô com essa picareta Aê Mano, eu achei uma barra secreta Eu não tô pra brincadeira Eu vou colocar tipo como se fosse Meu Deus, tá aqui na casa do Neto Não tô achando mesmo que eu sou uma entidade Já Mano, abri aqui Eu tenho que cantar Mano Mano, mano, mano Mano, eu coloquei em mim Mano, eu tenho que correr Eu tenho que correr Eu vou querer ser expulso da série Porque isso não vai acontecer nada, né? Se não tiver madeira Isso é muito bom pra fazer trepe, sei lá Gente, pera Ai Eu vou colocar um monte de coisa Que não me esconde Porque Porque, sei lá É tipo que eu vou colocar O fogo de mais água É, aquilo não é um caranguejo? Não, não, o caranguejo É um caranguejo Eu tenho um lugar de fuga Gente, desculpa Ai, esses barulhos aleatórios É do Discord Mano, tão me matando Tão me matando Mano Ai Meu Deus É, tem ferro Jogaram água aqui Não tiraram a água Vou colocar mais Ih, acabou Vou me matar Vou fazer uma placa Eu Estou Aqui Rir Rir Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E ative as notificações E Tchau Quando eu estava com essa skin, gente Eu senti meio que Uma sensação boa dentro de mim